Olá amigos do site da Band News FM em Rio de Janeiro, meus comentários de hoje, investidores hoje começaram o dia com foco absoluto na divulgação da PIB referente ao segundo trimestre da economia americana, produto interno bruto, tudo que se produz na economia e logo de manhã cedo com o Trump tweetando e dizendo que ficaria feliz se o primeiro dígito do PIB fosse o número 4 e acabou ficando mesmo feliz porque o PIB do segundo trimestre analisado cresceu 4,1% mas a perspectiva era que crescesse 4,4% de qualquer forma Trump comemorou e comemorou muito dizendo que será o ano de crescimento de 3% ou mais de 3% mas isso também acabou mudando um pouco a expectativa dos investidores com relação à atuação do Fed, o PIB crescendo forte poderia provocar uma reação maior do Fed aumentando mais os juros ou mais rapidamente mas de qualquer forma não mudou a expectativa de mais duas altas da taxa de juros ao longo do ano de 2018 a saber no mês de setembro e no próximo mês de dezembro também tivemos efeito da safra de balanços mexendo com as cotações de muitos papéis principalmente ações do segmento de tecnologia antes foram as quedas do Facebook noticiadas no mundo inteiro hoje foi a queda do Twitter depois da divulgação do balanço do segundo trimestre com lucro de 100 milhões de reais reais que abriu o mercado caindo 18% muito em função desse lucro menor esperado e também da queda do número de usuários por aqui o Banco Central divulgou o estoque de crédito do mês de junho crescimento de 0,72% volume de crédito em 3,1 trilhão trilhões de reais a inadimplência no crédito livre também encolheu para 4,4% em junho vindo no mês anterior de 4,6% e a participação do crédito no PIB cresceu um tiquinho para 46,8% juros no crédito livre com juros médios em 38,5% o tesouro também divulgou o déficit do primário do governo central 16,4 bilhões no mês de junho em 12 meses déficit de 103,2 bilhões mas isso não compromete o atingimento da meta de déficit primário e eu aproveito para citar o déficit do INSS de 14,5 bilhões resultado disso no dia Bovespa subiu 0,58 dólar em queda de 0,78% dólar na semana em queda de 1,61% e a Bovespa subiu 1,65 eu espero vocês na próxima semana um bom final de semana para todos